Oi, aqui é o professor Ricardo Andressolete dando continuidade a série de vídeos Passe em Medicina. Hoje, neste vídeo, trarei para vocês as 5 menores notas de corte para a medicina através do sistema SISU. Eu consegui, o mais atualizado possível foi em 2022, mas essas médias não vão variar muito, visto que vocês estão concorrendo para a medicina, o que é difícil, mas não é impossível. Aproveite o vídeo e que ele seja muito útil na sua preparação. Como prometido para vocês, estou trazendo as 5 menores notas de corte para ingresso em medicina pelo sistema SISU com ampla concorrência. Não estamos levando em conta cotas. Esses dados eu consegui de 2022, mas isso não muda muito de um ano para outro. Vamos lá. A de menor nota, Universidade Federal do Cariri, UFCA, 784,97. Eu organizei da menor para a maior. Universidade, a segunda de menor nota, Universidade Federal da Bahia, UFPA, 786,71. Terceira, Universidade Federal de Montes Claros, Unimontes, 787,98. Quarta, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, 788,80. E quinta, Universidade Federal do Pampo, Unipampo, 788,96. Aqui é o professor Ricardo André Soletti. Se você gostou do vídeo e quer receber outros vídeos desses que vão ajudá-lo na sua preparação para uma vaga de medicina, de preferência em uma Universidade Federal, para uma vaga de medicina, de preferência em uma Universidade Federal da Bahia, UFPA, 788,97. Se inscreve no canal, vem, eu estou disposto a te ajudar. Aqui, agradecendo a sua atenção, eu me despeço. Namastê.